Vem de trás, ajeitou, dominou ali o Matheus, faz a bola pra direita, acertou pro Pedro Henrique, cruzamento, tocou no Cássio, voltou! O Bandeira tá dando posição de impedimento, o gol seria do Bruno Henrique. A pergunta é, será que o narrador vai ter que gritar o gol? O Bandeira...